Tudo bem, pessoal? Eu sou o Zé do Pandeiro, do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Estou aqui no canal do Clube do Pandeiro, seguindo toda a linha dos tutoriais. Hoje nós vamos para a aula de número 14. Partido Alto 3. Tá? Partido Alto 3. O Partido Alto 1, que está na aula número 4, ele é assim. Partido Alto 1. Partido Alto 2, ele é assim. Beleza. O Partido Alto 3, ele é referência ao 2, esse que eu acabei de fazer. Porém, ele tem uma parte B, um acréscimo no final. Esse acréscimo são quatro dedões batidos aqui, ó. Na real é 1 e mais 3. O tapa no centro, o punho, a frente e dois dedão embaixo. Então vai ficar. Tapa, punho, frente, dois dedão. Tapa, punho, frente, dois dedão. Tapa, punho, frente, dois dedão. Isso é a parte B. Então eu começo com o Partido Alto 2. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E passo para a parte B dele. Isso aí seria a parte A, a parte B. TAM, 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 TAM. TAM, 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 TAM. Entendeu? É bem rapidinho essa cruz que a gente faz aqui. O cruz é inverso, na real, né? É o tapa, o punho, a frente e o dois dedão. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Vou fazer ele em partes. De novo, vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aí eu vou fazer a parte B. TAM, 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 TAM. TAM, TAM, TAM. Então vai ficar assim, ó. Agora completo, né? TAM, TAM, TAM. De novo. E mais uma vez pra vocês completarem. Não se esqueçam, dá pra treinar só a última parte e depois fazer o acréscimo. Então eu posso fazer o partido alto e colocar isso na hora que eu quiser no partido alto 2. Vai virar o partido alto 3. Ok? Então vai ficar assim, ó. TAM, 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 TAM. Eu já uso uma malandragem que eu faço a condução, aqueles três ritmos, dois ritmos que a gente ensinou lá nas primeiras aulas. Eu faço brevemente uma condução aqui. Eu posso fazer TAM, 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 TAM. Depois do Partido Alto 2. Simples assim. Não se esqueçam de inscrever no canal, de acessar o sininho aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Tem o blog do clube, tem os contatos, tem o Instagram do clube. Vocês podem adicionar lá tudo que a gente está sempre à disposição. Breve a aula de número 15. Muito obrigado para todos vocês e cuidem-se.